Olá sejam todas bem-vindas nossa primeira live do ano já estava com saudade de vocês nosso primeiro encontro cheio de novidades aqui bem juntinhas vamos falar de várias coisas várias novidades vamos ter uma cápsula de alto verão lançamento da nossa coleção livre leve solta já estou aqui ó com esse vestido para representar essa leveza essa liberdade falando também do nosso verão desse nosso clima maravilhoso nosso nordeste dessas mulheres reais essas mulheres infinitas que estão aí sempre procurando estar bem está refrescante que também muita gente né tá de férias muita gente tá trabalhando muita gente ainda está viajando então assim temos um com looks para várias pessoas e a pedidos como vocês sempre falaram para a gente né essa época do ano vamos lançar uma coleção vamos fazer uma cápsula de alto verão e aí estamos aqui com a nossa cápsula o início tá da nossa cápsula vou mostrar para vocês apresentar para vocês alguns modelos e daí vão consequentemente né vamos ter várias opções de estampa vários shapes várias cores vamos falar de cartela de cor temos também uma novidade no final fiquem aí não saiam daí vocês vão amar o que trouxemos para você nessa curadoria e começando já pelo meu look né vou falar desse desse meu vestido que é um vestido com o nosso artesanal com o nosso rende mei de macramê que a gente ama então falando de tendências que as franjas continuam super forte no inverno então é uma peça que continua lá temporal como a maioria dos nossos cheitos nosso nosso estilo vai do dia à noite o acessório determina para onde você vai então fizemos inclusive é um treinamento essa semana com toda a nossa equipe de venda todo o nosso time está afiado para atender vocês esperando por vocês nas nossas lojas fizemos um trabalho incrível e temos aqui novidades para te ajudar então para começar a nossa apresentação vou chamar aqui a nossa jade tá hoje a gente botar tudo bem nossa primeira aí do ano sabe que participou da a nossa campanha também uma das meninas que fotografou com a gente na nossa campanha pé na areia de verão ela sentiu bem né já dessa brisa esse frescor essa liberdade dessa coleção leve livre leve solta que é isso que a gente quer tanto passar para vocês então nesse look que já está temos aqui a cor verde lima gente o verde lima é uma tendência para o próximo inverno também então é uma cor que te ilumina é uma cor que te deixa mais ainda cheia de energia que é isso que a gente tem cada vez mais forte trabalhamos aqui o tecido do linho esse linho que ele tem um stress que te deixa bem confortável aqui temos um bons botões de resina na tartaruga que dá um toque todo especial essa é uma regata cropped sabe sabe que o nosso cropped ele não é tão curto então ele cobre a barriga e deixa na altura do coste dando proporcionando mais conforto a nossa alça que dá um pouquinho já olha a alça tem essa textura de elástico que te dá conforto evita ajuste como também nas costas tem essa textura que te deixa bem confortável tá todo no linho são peças avulsas onde a gente colocou e colocamos também uma calça de alfaiataria gente olha que modernidade essa calça de alfaiataria ela tem os mesmos botões o coste largo temos essa prega que deixa você mais confortável a o bolso embutido e também temos o bolso atrás né já de que te dá mais segurança te dá deixa mais confortável também na transparência então é um tecido que não que não que não que não que não te incomoda vamos falar assim é um tecido que realmente que agrega valor então a temos aqui vamos fazer um clique para o print que eu vou colocar uma sobreposição ok para completar esse look eu vou colocar aqui para vocês visualizarem a nossa empoderada o nosso empoderado casaqueto cropped esse aí vocês sabem que a o empoderamento da mulher né mulher sempre que tá chique sempre elegante sempre confortável então o esse casaqueto ele tem essa textura de elástico na manga que é como é que fala meu deus que regula o comprimento olha só já estou nervosa que regula o comprimento aqui temos uma manga levemente bufante olha aqui essas pregas como são olha que luxo então pela conforto do tecido ele permite que tem essa textura permite que te desse volume só para dar um toque especial nada muito volumoso mas dentro dos bufantes então um casaqueto desse próprio e você pode usar com várias produções então bom clique do print que aí depois eu vou fazer outra produção com esse mesmo caso aqui para vocês visualizar e a cor é linda reforçando que é uma cor que continua na cartela de inverno estaremos com ela também iluminada e aí já você pode entrar o casaqueto para a gente fazer aqui uma composição a gente queria mostrar também que esse casaqueto ele pode ser usado também pode ser usado também com uma canelada cada um rai lou então afaiataria com canelado pode ir já a afaiataria com canelado permite que você tenha uma composição do rai lou que o rai lou é o rai lou é exatamente quando você compõe um look mais esportivo com mais casa social e olha que louco que luxo esse color block do verde lima com lavanda então essa multiplicação dos looks ela faz com que você vá para vários lugares de acordo com seu acessório então a coordenação das das cores é muito importante e isso a gente tem vários tons para que a gente possa ordenar com vocês todas as opções que vocês acham que está de acordo com o seu estilo então a opção da peça empoderada ela é importante para que vocês tenham sempre para multiplicar o que a gente pode jogar inclusive também com uma calça de paetê olha que lindo quando você joga o paetê com canelado e um casaqueto de linho então esse mix de tecidos é uma peça super moderna mostra que você consegue trabalhar consegue para vários lugares com a mesma peça incluindo uma calça de paetê que é super chique e toda mulher tem que você sempre está empoderada aí eu clique para o print oi carol olha vamos para os nossos recadinhos porque a gente sabe que tem várias redes de gestão a gente está acompanhando aqui apaixonada pelos looks então aproveita porque a gente tem aquele mim maravilhoso do frete grátis nas 24 horas da live começa agora e vai até amanhã às 17 horas então tudo que você selecionar no site o frete é grátis olha aproveitem até amanhã às 17 horas e outra coisa fala carol que está com o cashback então pode aproveitar para usar o cashback agora desses looks não é isso isso vamos usar o cashback agora lançamento já estão em loja tá fala com a tua consultora e compra também pelo site tá tudo lá esperando já estão como eu estou me sentindo estou vivendo esse momento livre leve solta beijinho no ombro olha só veja que leveza a prestatividade dessas peças tem sido os fluidos as aberturas laterais gente tudo que há né você sempre confortável e sempre com muita elegância e se ablocar né gente se falar que repetindo próximo inverno também estaremos com muitas franjas muito remédio e esse tom de azul que é um luxo olha aí já de já de agora veio com macacão esse macacão ele é do mesmo tecido no linho com stress tá esse linho com stress com viscose também tem na composição é um tecido super refrescante ideal para o nosso clima tá ele tem uma transpasse aqui com a faixa decote V que deixa a gente mais longe de linha observa que o decote não tem pés ponto onde deixa você ainda mais elegante então tudo isso é só e conexão detalhes que a boca pensa sempre no seu na sua elegância né Jade como você tá sentindo nesse look confortável leve né com uma coleção já disse é esse linho com elastano ele é assim puro conforto e a sofisticação do linho gente é elegância e conforto em um look só uma peça única que já traz a praticidade verdade a gente precisa para o dia a dia para uma ocasião esse look tá perfeito aqui dá para você trabalhar né Laura sim para você ir para você comemorar um aniversário se você quer ir arrasar no último é show e olha as costas vou mostrar as costas para ela é é ele fala fala com a tua consultora que na próxima semana eles vão estar em loja aguardando aqui tem um transpasse gente olha só e também tem um decote nas costas amarração na frente e o elástico aqui ó e dá toda essa textura esse conforto para evitando o ajuste o bolso nas costas que deixa você com mais segurança e a perna dela que é uma aperta no estilo pantalona mais reta e também podemos mais empoderamento né Jade a gente pode colocar também o nosso casaqueto crópede você sai do trabalho para um happy hour então você pode usar o casaqueto no seu trabalho você tira o casaqueto e vai para um happy você tá sempre elegante e muito confortável muito confortável né gente amaram e aí vamos fazer o clique para o fixe tá faz a tua compra aproveita tanto pelo site quanto na loja você já garante seu cashback não percam essa oportunidade obrigada jade vamos lá primeira do ano tem que ser sucesso gente continuando com lavandas olha a nossa estampa da onça olha essa onça abstrata essa onça estilizada ela tem o toque do verde lima quando a gente faz a composição com lavanda fica super elegante aqui temos uma manga curta com uma prega que dá todo esse glamour os coliseiros com etiqueta personalizada que deixa a gente ainda mais mas mais elegante a peça você pode usar essa casa você pode usar por fora olha que luxo então o mix do lavanda com o verde lima dá um toque super especial e de modernidade a calça a calça também fala carol e a gente ainda tá também com aquela super promoção em loja em aproveitando quanto lá boa carol já lhe dá um gol é os últimos dias até o dia 31 continuamos com a nossa prova promoção progressiva com peças que são bem recentes então aproveita essa oportunidade porque depois elas vão voltar para o preço normal ok até o dia 31 estamos lá aguardando por você desconto progressivo já voltei olha agora gente olha só estamos lançando essa estampa exclusiva a estampa girassol o girassol que é uma flor que a gente ama é uma flor que traz muitas energias é uma flor que ilumina o girassol tem muitas curiosidades gente vocês depois podem pesquisar mas o girassol quando eles se encontram quando falam quando sol não tem quando não tem a luz do sol eles se olham né se olham né carol eles se olham um para o outro para transmitir essa energia que é isso que a gente faz todo dia né no nosso ambiente de trabalho em nossas lojas que a gente quer transmitir para vocês tanta energia tanta positividade para que a gente seja cada vez iluminada então tivemos a inspiração aqui estamos com a música no fundo do girassol para que vocês entre no clima e super valorizem a nossa estampa olha que linda fizemos aqui o girassol vocês sabem que as estampas pequenas também são estampas que você pode usar camisa blusa vestido então a gente fez um tamanho ideal para trabalhar vários shapes colocamos aqui uma ponteira que é uma ponteira artesanal ela é uma ponteira feita à mão do handmade que esses tassés são feitos um a um linha por linha onde a gente sabe que é um trabalho super exclusivo aqui temos a manga ou desculpa a alça que ela tem essa textura onde ela tem esse colisei dá um franzinho aqui permite o uso do sutiã aqui estamos trabalhando com a blusa com crepe leve o crepe soft e aí a bermuda o shortinho com crepe com um pouco mais de textura para que você para que te dê mais conforto que também tem estresse tá gente então ele tem essa pala tem essa esses bolsos laterais essa abertura aqui que também é incrível que permite que não grude nas coxas que fica uma peça mais solta mais confortável sempre com muito estilo deixa nessa mulher mais empoderada a regata você pode usar por fora como já colocou ela fica muito elegante como você também se for se você quiser você também pode sobrepor me dá o casa quente já ou desculpa de já o estilo romântico isso essa inspiração do romantismo né deixa o franzido até as aberturas aqui os laços as ponteiras e aqui também você pode sobrepor o próprio mesmo casa quente olha que lindo então aí você vai se transformando você vai multiplicando o seu look que aí você vai sempre dizendo para onde você faz você saiu do seu trabalho foi um happy hour e aí você já tem essa terceira peça que é tão importante a gente ter para poder estar sempre empoderada né algumas lojas até acredito que já tenham recebido hoje outras estão indo mas o site já tá disponível assim é isso aí olha aí gente não vamos perder ou vamos lá continuando nas tampas girassol gente olha que luxo fizemos também a camisa essa camisa que vocês sabem que também é uma terceira peça onde você pode usar sobrepondo como você pode usar ela também aberta então aqui coloquei ela com amarração do nó que dá um ar mais descolado mais contraído onde você pode colocar colocar com a calça você pode usar a calça no lavanda montando aqui esse look com essa camisa de tricô que é uma camisa que a gente colocou aqui essa blusa temos uma coleção incrível de tricô na loja com várias cores com vários cheios que também é importante você ir lá ver com sua consultora e essa camisa ela tem essa abertura aqui lateral que ela facilita a amarração na frente tá então ela tem essa apertura maior é no crepe soft que dá um super caimento e também a gente pode usar por exemplo vamos jogar aqui esse outro estilo com short então tudo vai depender para onde você vai então o verde também fica muito chique com o lavanda você faz esse mix onde você tem a opção de cores então o mix de cores é que leva você para onde você quer ir para o seu estilo para o local que você vai você vai botando acessório é a pantalona amarela como fica linda então a pantalona também no tecido que a gente chama de viscolinho que é super fluida temos ela em várias cores tem esse bolso embutido a textura do elástico esse colise que também dá todo um charme que você pode soltar que é uma faixinha que você pode tirar você pode usar com outro cinto também bolso atrás então eu tenho sempre temos esse compramento então a estampa girassol ela tem essa versatilidade e combinar com várias cores recadinho para quem está chegando agora vamos falar um pouquinho da inspiração dessa coleção vamos falar tem vários clientes que estão me dando agora acho que é bacana falar um pouco dessa coleção do alto verão nos inspiramos no alto verão nesse nosso nesse momento que a gente está vivendo de tanto calor né do nosso nordeste dessas mulheres que sempre pediram para a gente lançar uma coleção nessa época do ano e realmente há pedidos estamos aqui para atendê-los para atendê-las a todas com essa nova coleção então estamos apresentando para você aqui uma cápsula do que vai acontecer na coleção na próxima live teremos mais novidades também e hoje a gente está lançando a estampa do girassol que já está em algumas lojas então assim é só iluminar né o girassol representa a energia representa essa luz que a gente tanto quer tanto tem tanto precisa e deixa a gente tão feliz tão leve livre e solta esse é o tema da nossa coleção com muito frescor com muita alegria para começar esse ano bem refrescante amaram? vamos Jade olha Jade aqui já está com outro look o nosso querido chemise fizemos um chemise com a proposta mais leve com as mangas levemente bufante olha que luxo essa manga ela não tem pés ponto ela é uma manga que tem um forco aqui embaixo que proporciona essa segurança e esse leve baloneiro aqui é um crepe soft que dá mais leveza e o vestido e o corpo dele é todo no crepe com mais textura então temos aqui os babados que a gente chama das marias e como todo chemise ele sempre pode ser usado aberto também então aqui colocamos uma faixa que você pode se amarrar você pode usar um cinto você pode usar outra cor ou outra estante como também você sabe que a faixa e o cinto regulam o comprimento, não é Jade? então isso é legal porque se você sai do trabalho e de repente dá uma regulagem aqui no comprimento você já vai para um ambiente mais casual para uma linha mais esportiva e te deixa já pronta para um rep numa pegada mais jovem também, não é Jade? que você usaria assim também, não é? então aqui nas costas temos aqui o crepe todo liso a faixinha fica bem posicionada na cintura se você preferir você pode amarrar no quadril também mas essa versatilidade é que é bacana tá? amaram? já deram um clique para o print já estão aqui enlouquecidas, não é Jade? corre lá, corre lá na loja gente que é lançamento essa cápsula está ok essa cápsula está lá está super bacana fala com a tua vendedora para saber se já chegou deixa lá teu nome já faz tua reserva recadinhos Laura então já perguntaram aqui então quer dizer que o Alto Verão ainda vai ter outras estampas outros lançamentos que você entende? é, não é como a gente falou a pedidos lançamos essa nossa coleção estamos começando a nova coleção de Alto Verão vamos ter várias estampas vamos ter vários tipos de tecido vai ter um mix de cores um mix de estilo um mix de estampas teremos lançamentos de peças lisas de peças estampadas shapes novos estamos lançando shapes novos também isso é muito importante mas fica ligado aí fala lá com a tua consultora e liga sempre aqui na live que a gente vai estar sempre apresentando para vocês a próxima, a próxima, digamos assim a próxima estampa que vai acontecer tá? temos várias estampas pela frente ainda eita coisa boa está recheado é são muitas emoções né gente livre, leve e solta então vamos lá e aí Jade agora vai chegar aqui arrasando com o nosso maior body olha que luxo aqui temos esse maior body que você pode usar ele não abre embaixo tá gente? ele é o maior body mesmo você pode usar como maior como você pode usar como body lançamos aqui também olha o transpasse dele super seguro o busto né Jade? como você se sente? muito confortável é uma laica super macia né Laura? isso aquela laica que abraça mesmo o corpo e bem flexível né? ele dá uma modelada aqui na cintura também a gente pode ver que ele dá uma valorizada né? valoriza o busto né? te dá mais segurança né? sustenta e ele é todo forrado então assim é todo não tem problema de transparência e aí lançamos também o pano que é na mesma estampa né? na nossa estampa girassol olha que luxo esse pano a gente pode transformar né Jade? vamos fazer umas amarrações aqui veja é isso que eu ia falar boa Carol gente temos o pano com 1,70m de tecido ele abraça todos ele monta vários vestidos é uma peça que tem um consumo referente a um vestido então ele proporciona a você a multiplicar o seu shape então eu eu como usuária né? passei uns dias de férias e usei o meu muitas vezes eu tenho altura então sempre tive dificuldade de encontrar um pano que me desse várias opções de amarração e você pode amarrar ele e ir para vários lugares você tá na piscina você tá lá na praia você tá no ambiente balneário aí você vai jantar você vai tomar café você vai almoçar você passa o dia com ele então ele permite que você realmente faça a sua produção você pode jogar um cinto você pode jogar uma faixa né Jade? olha que luxo ele já é um vestido longo onde você tá pronta com muita elegância e detalhe importante gente seca rápido então você passa o dia com ele e daqui a pouco você tá com ele de novo então só temos outras estampas né? é pronto temos outras estampas vocês podem pesquisar as amarrações que a gente tem muitas amarrações lá pesquisa aí como se amarrar que vai para todas as mulheres para todos os estilos você pode deixar ela mais longuinha você pode deixar ela mais curta mas essa versatilidade é incrível e Jade arrasa aí nas amarrações dela olha só então aí ela vai para quem gosta de ficar mais ao corpo você pode fazer essa amarração se você quiser deixar mais fluida você joga ela amarra só em cima e joga ela né? amarra tradicional no pescoço olha que lindo você tá pronta então nesses dias de carnaval que você vai estar na praia ou que você vai para a folia você joga ela também então você tá bem bem elegante né? com uma peça bem coringa e você tá sempre bem vestida e o conforto Laura, eu tô achando se o bode é o mesmo copo que o chicó e miró é, veja nessa cor branca preta e laranja temos ele ele é um pouco menos cavado mas o estampado ele é um pouquinho mais tá? mas temos ele em três cores o conforto é o mesmo a malha é a mesma tá? então assim super elegante e é maior e bode né? então você vai usar como uma linha beat como uma linha mais casual e tá sempre elegante né? aí você pode tirar traz o chemise Dija é, pode ser vamos fazer uma transformação aqui mostrar ela com o maiô e o bode pode tirar do cabelo tirar o maiô tirar o bode ou desculpa tirar o pano e joga o chemise olha como fica lindo o chemise com uma sobreposição então ela já tá aqui ó já abriu o chemise dela já tá pronta tem um bolso aqui daí ela já tá pronta também para ir para outro lugar ou estar no mesmo balneário mas com outra opção no outro shape olha a versatilidade do chemise então todos os chemises podem ser usados assim tá gente? então você sobrepõe aqui no estilo balneário você pode sobrepor com uma blusa com um short você pode sobrepor com uma calça mais leg a sobreposição do chemise aberta que dá um estilo deixa você mais charmosa e com muita elegância amaram? clica pro print aí vai fala com a tua consultora que o pano a gente lançou já em outras coleções em outras estampas e realmente vendeu muito rápido e aí é uma peça coringa todo mundo agora só vai querer o pano né? então gente vamos falar do nosso caia na folia nosso caia com ca tá gente? caia na folia estamos aí com várias festas de carnaval estamos aí com várias celebrações né? bailes festa de rua temos o nosso carnaval também na nossa casa onde você estiver na casa de praia na casa de amigos né? o clima aqui já tá ó já estamos no prevo e por que não produzir e ajudar vocês a agregar valor aos seus looks ajudar vocês a colocar adereços nas suas roupas pra que a gente possa curtir se divertir de grande estilo então temos sim várias produções em loja pra ajudar você a compor e a ficar cada vez mais bonita porque você sabe que tudo que a gente faz a gente faz para elegância e para conforto então vou apresentar pra vocês alguns looks onde eu posso te ajudar a agregar acessórios esses acessórios são acervos tá? que a gente vai apresentar pra vocês mas que vocês podem adquirir em vários outros locais nos próprios shoppings né Carol? tem vários quiosques de carnaval então o que a gente quer aqui é passar pra vocês ideias de como vocês se produzirem e para essa festa tão alegre que é o carnaval né gente? estamos aí? caia na folinha não esqueçam com cá já de tá vindo aí com o look pra que a gente possa mostrar pra vocês como fica como fica legal você transformar o que você tem mas vai lá na loja que também tem mais então vamos lá gente esse vestido é um vestido na malha fio metálico né? que ele tem essa maria aqui embaixo que a gente chama que ele tem essa faixa é uma malha que deixa super confortável onde você pode ir pra eventos como você pode ir para o carnaval que é um outro tipo de evento então como você iria por exemplo para uma prévia de carnaval hoje ela saiu de casa pra ir pra um coquetel e de repente um almoço de repente ela recebeu um convite para uma festa de carnaval então eu vou ajudar vocês é vou ajudar vocês a produzir olha o que vocês acham olha só a gente pode colocar uma tiara de animal print que o animal print também está muito forte no inverno então são tendências porque a cor como eu falei antes o verde lima vai estar no inverno e a gente está produzindo também com esse mesmo conceito a gente vai tirar a faixa que a faixa também pode ser usada com outras peças ou bordada vamos colocar uma faixa um cinto olha que luxo um cinto desse estilo do animal print que a gente vai colocar aqui para mostrar para vocês como funciona aqui podemos usar um bracelete um bracelete um bracelete um bracelete coloca um anel aí Jade para ficar bem chique olha só e aí amaram olha a produção dela arrasou né nossa que luxo dentro do nosso do nosso conteúdo de coleção dentro da nossa proposta o verde lima puxa também para o inverno o animal print que sempre está né em todas olha que luxo daí se ela quiser ela pode levantar mais o vestido pode regular o comprimento né Jade e aí vai bem do estilo de cada uma o importante é a gente nós né é cair na folia não é isso ok vamos lá já clique no print acervo mas lá no shopping tem muitos quiosques como eu falei vamos lá é todos os shoppings tem quiosques tem lojas que estão oferecendo esses adereços então aproveitar o seu look e complementar com esse toque aí bem especial isso o que vale é você cair na folia vamos lá Jade continuando com looks de malha com florex temos também gente olha só esse vestido que ele tem esse drapê que você pode colocar um cinto e subir você pode deixar ele bem mais sensual colocar um acessório como a gente colocou agora olha que luxo olha amaram o animal print o lavanda também é uma cor de inverno temos também uma bolsa aqui ó para colocar aqui você já está pronta daí você pode colocar uma meia de arrastão você pode estar com a sandália dourada você pode estar de sapatilha você usa até seu tênizinho e você está aí pronta com muito conforto e com muita elegância para cair na folia amaram conta aí Nath conta aí os comentários louca dizendo que o acessório muda muito é isso que a gente fala sempre essa importância dos acessórios que muda o seu estilo que leva você para vários lugares que é uma parte que a gente também investe bastante exatamente para te mostrar como você pode mudar como você pode se transformar rapidinho e não deixar de ir não deixar de comemorar não deixar de celebrar todas as nossas festas né vamos para o próximo Jade gente olha só esse look que também pode ser um ombro a ombro veja que mulher dentro da cor rosa que realmente é o romantismo né é um vestido na verdade é uma saia uma blusa no mesmo conceito do monte seu look onde temos um fio metálico e essas mangas de babados que protegem o braço é uma malha de fio metálico também e podemos continuar falando do romantismo através das flores olha que linda arrasa aí Jade gente dentro do nosso estilo do nosso conceito de coleção temos um romantismo continuamos com a cor rosa olha que linda essa mulher coloca esse anel aí poderoso e está pronta a gente tem que armar para o dia hoje viu Jade olha já estou aqui com o frevo no pé já tem várias festas acontecendo várias prévias e todas as idades estamos no clima todas as idades essas mulheres reais essas mulheres infinitas essas mulheres que a gente ama que unam gerações estamos aí com vários estilos para ajudar vocês a ser cada vez mais feliz e não perder nenhuma das prévias não é isso Jade olha aí show continuando com o rosa falando do romantismo temos também a ombro só essa blusa de ombro só que ela tem essa mesma proposta da manga do babado que também podemos fazer um high low com short jeans olha esse short que tem esse detalhe aqui que é um detalhe artesanal manual exclusivo um handmade feito aqui por todo o nosso time e você pode colocar aqui ó com o ombro só e aí você vem coloca a máscara olha que luxo olha aí ah eu já quero viu já vou querer o meu amaram ideias né gente olha que show continuando do romantismo falando exatamente dessa leveza dessa mulher tão feminina mas que quer sempre tá linda sempre não quer perder nada né quer tá em todas em todas esse esse macacão aqui também é um macacão que a gente tem olha que luxo é um macacão na malha fio metálico que você sabe que a malha não amassa né gente detalhe super importante não amassa você pode usar um acessório também com uma máscara ou se você quiser colocar uma bolsa com brilho você pode jogar aqui uma sandália um tênis uma plataforma e é uma peça que você vai usar na próxima coleção é uma peça para sempre né um macacão de fio metálico ele é para sempre então ele tem um zíper aqui nas costas e todas essas peças estão disponíveis tanto na loja como no site olha olha como ela chegou chegou chegando mais um hein gente o nosso look no paetê esse paetê que a gente tem um toque super especial tem um vazado é uma blusa e uma pantalona que essa pantalona a gente vai para vários lugares então vamos agora cair na folia já sabe deixa eu te ajudar aqui olha como ela está nossa coelhinha que luxo que a coelha é o ano chinês né gente vocês sabem olha que luxo aqui temos um adereço olha esses toques essa blucaque pensa em tudo com esse acervo que ela tem olha só podemos colocar também um cinto deixa assim deixa assim que fica legal também pelas veias porque não marca muito né e aí a gente consegue colocar olha que luxo esse cinto que dá um toque especial gente olha aí olha o nosso paetê veja a versatilidade de um paetê então o paetê é um look que toda mulher tem que ter no seu closet aqui fizemos transformamos né essa mulher nessa coelhinha linda que vai fazer o maior sucesso no carnaval então sempre chique sempre sempre com muita elegância com muito conforto olha que linda ai eu já estou apaixonada não sei nem qual que eu vou escolher fala nath vamos nada impede ela compor um look que ela coloca no nosso espelho e enviar para a gente postar nas nossas redes boa nath boa quem quiser produzir o look né de repente a gente pode criar essa ideia né vamos sim bora que você que está aí assistindo produz o seu look look com essa cara de carnaval e mande para a gente postar e inspirar outros clientes é vamos queremos ideias também gente vocês também têm muitas ideias para nos ajudar né vamos aí está lançada a ideia obrigada Jade então continuando no paetê temos também esse vestido gente esse vestido sabe que o nosso paetê tem o toque todo especial né ele tem esse forro esse acabamento que não pinica né a palavra realmente é essa não pinica tá gente todo o cuidado com forro bem soft para não ser aquela roupa que te incomoda então um vestido como esse por exemplo você pode também usar o acessório que a gente usou da faixa como você pode usar a mesma né a mesma orelhinha do coelho olha que luxo você pode usar a mesma do look do conjunto como também você pode usar meia de arrastão colorida olha que lindo meia de arrastão colorido a máscara rosa e sabendo que no inverno você vai usar ele também com suas botas olha aí que chique imagine ele com aquelas suas botas então são peças atemporais são peças versáteis são peças que você sempre vai ter onde usar e mulher vocês sabem né tem que ter paetê no closet né gente olha como fica uma riqueza ele com esse coca olha só aqui temos o animal print com paetê olha que mix ai vamos vamos já vamos montar o nosso calendário né Carol a gente também vai a gente também vai a gente também vai a calça de paetê também ela também fica bacana com por exemplo ai eu sou mais básica eu gosto de uma coisa mais tranquila então você bota a calça de paetê vem com uma regata de tricô coloca um acessório que tem um ponto de luz e olha que mulher moderna então você entra num clima mais discreto e se você preferir você vem aqui e lá vai você com a sua coelhinha temos de tudo gente de tudo o nosso nosso paetê prata também é uma peça muito bacana olha que lindo o paetê prata com essa tela com a bermuda jeans esse high low permite que você joga um tênis aqui e você continua com a mesma elegância com o mesmo conforto vocês sabem que todas as nossas peças as malhas os forros tem sempre um conforto só para eu mostrar aqui para vocês lembrando também desse vestido que é show gente esse vestido é maravilhoso então aqui só um adereço que você possa colocar você pode vir para a coelhinha olha aí a coelhinha como brilha esses brilhos que dão um toque especial as máscaras não é gente olha já estamos prontas para o carnaval quase todo não é Jade? vamos ver o que a Jade trouxe aqui para a gente agora a Jade já veio de algum lugar a Jade já veio aí do seu jantar já recebeu um convite para prorrogar um pouco mais a noite e ir para um evento e ir para o frevo olha só ela vai para o frevo como é que a gente vai colocar aqui para ir para o frevo então vou dar uma dica para vocês a gente tira essa over que é maravilhosa essa over com chuvas de brilho e também uma peça super importante no seu closet e vamos colocar uma blusa de tela olha só olha só gente essa blusa de tela essa blusa tem muita história vou contar para vocês ela é uma peça que a gente pode aqui dar um nozinho não é Jade? porque se amarrar fica melhor você pode dar um nozinho para dar um toque mais jovem como você pode usar ela solta também aqui temos ela vocês já vão comprar ela já com essas fitinhas tá? então já vai estar vendo ela com as fitas amarradas aqui então você pode customizar essa blusa você pode colocar mais fitas você pode tirar essas fitas que ela está só presa com um lacinho você pode colocar correntes você pode você pode tipo criar o que te desejar você pode fazer milhões de opções aí como usar a parte de baixo em cores colocar um topper colorido um topper de brilho colocar por cima de um vestido de alça deixar ela solta então ela é desde o balneário olha só vou mostrar para vocês desde um balneário olha ela na cor rosa ou desculpa na cor laranja o nosso body desde o estilo balneário a um estilo casual a uma festa a um baile de carnaval e depois ela pega a sombrinha dela e olha vai para o frevo veja que praticidade e a blusa dela não amassa né Nath tem algum recadinho aí laranja e preta todas elas já chegam com a fita e ela pode customizar com corrente corrente isso é usem a blusa porque a tela permite né Jade estamos esperando o ar cair na folia também né ah eu também quero eba olha aí cheguei gente olha só veja que produção eu fiz eu também quero olha vejam o que é produção gente coloca aqui ó o teu leque coloca um anjo um anjo na cabeça e o meu anjo tem cílios olha só que lindo Amara e aí Jade adorei vamos oi cleópatra vamos para o frevo que nós vamos levar e aí gente foi rapidinho hoje não foi mas muito conteúdo foi muito bom estar com vocês e aguardem as próximas beijo canapulias e aí 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 Obrigado.